A primeira etapa da 25ª edição da Volta à Ilha teve duas secções. De manhã, a caravana que é composta por 37 carros saí do Funchal em direção aos prazeres. Na parte da tarde cumpriu um novo trajeto, este da 2ª secção, que os levou desde os prazeres até a São Vicente. Por entre os participantes, este raro Fiat 1100 Coupé Guia, tripulado por uma dupla feminina. A única em prova. O que é que tem mais trabalho, a piloto ou a copiloto? Acho que a copiloto tem mais trabalho. Porquê? Porque temos que controlar os relógios, os tempos, as passagens e fazer contas nas provas para que dê certo. Não é mal, mas não é mal. Mas de caso a passageária é a piloto. Ah, a passageária é a piloto, ela só conduz, mas nada. O gosto pelos carros fica-se pela condução. Vocês fizeram algum trabalho mecânico ou isso fica pá? Ah, não, 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 essa parte... A passageirozinha estão das... E em termos de carro, o que é que se pode dizer do vosso carro? Um carro muito antigo? É de 1955. Há poucos? Parece que é um dos únicos, este. Há muito poucos. Estão a fazer perguntas muito difíceis. Acho que sim. De um Fiat 1.100 para um Fiat 500 que, pelos vistos, deixa inimigos no centro de inspeções. Este é o Tornel. E você cabe lá dentro? Às vezes faço a pessoa mesmo. Em especial, quando vai à inspeção, quando é a pessoa grande, ele tem dificuldade em entrar e sim. Uma viatura de 1957. A Aeros Andrade é o alvo a bater nesta volta, pois já a venceu por duas vezes. Há dois anos e há três anos. Isto ainda não. Isto tem muitos concorrentes. Adversários muito difíceis, que é muito difícil mesmo. O que é que tem que se fazer para ganhar uma volta? Trabalhar muito, trabalhar muito e muito mesmo. Treinar, que é muito essencial, conhecer o carro. A diferença de um carro para o outro é totalmente diferente. A gente agarrar num carro, teoricamente, são todos iguais, mas não é. O conto que é uma já não é igual ao outro. A medida dos pneus, o ar, isso tem toda influência. Tudo entra nas contas? Tudo, tudo. Isto é um curso de matemática para copiar outros e para outros. Diz Aeros Andrade que o figurino deste ano é bem melhor, pois os percursos são únicos. Trajeto que o carro mais antigo em prova aguentou. O carro é um Mora 18 de 1939. O carro de caixa manual, a potência do motor é 850. Coitado, ele hoje sofreu um bocado naquelas subidas e descido. Nesta prova também há Porsches. Este, de uma dupla composta por um Maderense e um Continental. Este carro não dá para fazer as médias tão baixas. É um carro muito exigente. É, muito exigente. Pelo que já ouvi dizer, vem com Porsche, mas acaba a ser com dois. Talvez. Estou com toda a vontade de comprar um carro que está aí. Pelo menos já está apalavrado, vamos ver. Está em boas condições. Estou a ver que é um adepto favoroso da Porsche. Não sou muito adepto da Porsche. Gosto de coisas bem feitas e estive a ver o carro que está muito bem feito. Amanhã a caravana compra o trajeto. São Vicente, Santana, Fonchal.